Oito de novembro nós comemoramos o nosso aniversário, o aniversário de emancipação política do município de Biporã. E reservamos para o mês de novembro e início de dezembro algumas atividades importantes. Inauguramos praças, inauguramos escolas e fizemos a entrega também de um centro de saúde bastante representativo para a nossa comunidade. E tinha outras obras que também eram para ser entregues nesta data de novembro. Mas em função das chuvas e dos problemas, até de recursos, nós fizemos a reprogramação deste espaço. Agora nós teremos no dia, era para ser entregue ontem, a comunidade, a Praça do São Rafael toda remodelada, toda melhorada. Não foi possível em função do tempo. Nós estamos remarcando para uma outra data e esperamos que seja no dia 5 de dezembro, se o tempo permitir. O Natal, que também estava programado para ter a sua abertura no dia 29 agora, nós estamos deixando, reprogramando para o dia 5 de dezembro. A partir das 20 horas, na Praça Pio 12, a nossa Praça Central, nós estaremos fazendo o lançamento do Natal. Houve um esforço muito grande neste ano, como nos anos anteriores, mas neste ano, com outros modelos, com outra repaginação do próprio enfeite de Natal, feito pela PMI e as voluntárias deste processo, junto com a Secretaria de Ação Social do município de Biporã. E, com certeza, vai orgulhar todos os ibiporãenses que derem a honra e a sua presença nesse fato da abertura do dia 5 de dezembro. Também era para ter sido entregue no dia 27 a escola João Nelson Esperandil, a escola que serve aos conjuntos habitacionais Jamil Saca, Saídio Mostafaíça e Miguel Petri, e mais o Agenor Barduco e também o Sarabia. Mas, em função da falta de agenda para esta data do ministro, representante do ministro das cidades, infelizmente, nós estaremos prorrogando isso para mais à frente. E nós estamos também, para o dia 1º agora, de dezembro, a abertura e inauguração da Rayamax, a empresa que o município atraiu para a nossa cidade, uma empresa que gera em torno de 200 funcionários e que vai permitir um bom incremento no valor agregado do nosso município, movimentando a economia, permitindo que nós possamos ter aí bons resultados do ponto de vista da arrecadação, da geração de emprego, da movimentação de mercadorias e riquezas do nosso município. Quanto ao Natal, nós não só estendemos o nosso convite aos ibiporãenses, mas todos aqueles que estiverem na nossa região, forem próximos, tiverem a oportunidade de conhecer, seriam muito bem-vindos e, desde este momento, são nossos convidados para que, neste período de exposição dos enfeites natalinos, cada um possa vir a Ibiporã, conhecer, ver o esforço criativo da nossa comunidade e também estar relembrando, em muitos, aquele período saudoso da infância e criando nos filhos também este mesmo sentimento das festas natalinas, tão importante para a vida e a convivência do mundo cristão.